Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo nós vamos falar da importância de Vitor Fernandes para a música nordestina e a importância dele na vida de Taciso do Acordeon e de João Gomes Recentemente em uma live ao vivo, Taciso do Acordeon agradeceu a Vitor Fernandes Mas o porquê de tudo isso? Vem entender este caso Mas antes do assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho Porque assim você vai ser lembrado toda vez que eu postar todos os dias Estar tendo vídeo aqui no canal Como vocês sabem, o Piseiro nos últimos tempos está em evidência Onde tem vários cantores fazendo sucesso Porém, todos esses cantores contribuíram muito para o Piseiro E tem alguns cantores que contribuíram muito mais ainda E um dos grandes exemplos é os Barões da Pisadinha e Vitor Fernandes Vitor Fernandes por quê? Vitor Fernandes foi um dos poucos cantores que começaram a dar nome ao Piseiro Como vocês sabem, quando os Barões da Pisadinha surgiu Anderson e o Velho da Pisadinha surgiu Eles ainda utilizavam muito o termo Pisadinha, Pisadinha Daí, quando o Vitor Fernandes foi gravar um videoclipe em parceria de Wesley Safadão Ele foi lá e colocou esse nome Piseiro aí, dando esse apelido E foi algo que pegou e com certeza ajudou demais no crescimento do gênero E não só essa importância que Vitor Fernandes tem para a música nordestina Ele foi um dos primeiros cantores, logo após a Pisadinha ressurgir com tudo aí A se apresentar em Rede Nacional Como vocês sabem, ele se apresentou lá no programa E de Casa da Rede Globo Em um horário muito bom, levando assim o nome do Piseiro para todo o cenário nacional Eu não vou falar isso aqui com autonomia para vocês Mas se eu me recordo muito bem agora Vitor Fernandes foi o primeiro cantor depois que o Piseiro surgiu aí em alta Em todas as plataformas digitais A se apresentar em um programa em Rede Nacional Daí, ele já tem uma grande importância Ele poderia chegar até lá no programa e falar Não, eu canto forró Mas ele foi lá e falou Não, eu canto, é Pisadinha, eu canto é Piseiro E isso tem uma grande importância Porque um programa de Rede Nacional tem um grande alcance E Vitor Fernandes foi lá e fez isso A outra importância que Vitor Fernandes tem É na vida de Taciso do Acordeão Como vocês sabem, vocês que acompanham os dois cantores das redes sociais Vocês sempre vêem eles juntos E eles acabam que nem falam muito sobre isso Mas recentemente, Taciso do Acordeão na live Ele foi lá e agradeceu a Vitor Fernandes por tudo que ele fez na sua carreira Mas por que isso? Como vocês sabem, quando o Taciso do Acordeão surgiu no mercado Vitor Fernandes já estava fazendo um grande sucesso E na época ele fazia parte da empresa Top Eventos Onde faz até os dias atuais Porém, naquela época lá Vitor Fernandes foi lá e gravou a música Sofrepo Morena Que é composição de Taciso do Acordeão Que fez um grande sucesso Posteriormente, Taciso do Acordeão Passou a fazer parte da mesma empresa De Vitor Fernandes E daí, no iniciozinho da carreira ali Vitor Fernandes estava estourado Como está até os dias atuais E Vitor Fernandes começou a fazer alguns feats com Taciso do Acordeão Por exemplo, a música Roxinho e a música Negra Ambas de grande sucesso Até os dias atuais, Taciso do Acordeão agradece muito a Vitor Fernandes Pelo aquelas coisas que ele fez na sua vida lá no iniciozinho da carreira E por isso que eu falei em uma live recentemente ao vivo Taciso do Acordeão foi lá e fez esse agradecimento E eu vou mostrar aqui pra vocês Do meu trabalho, um amigo, um irmão que a vida me deu Meu parceiro, meu amigo Vitor Fernandes Cadê ele, Vitor? Chega pra cá que você faz parte dessa história O cara que me deu a primeira oportunidade de uma participação Eita, meu amigo, tô aqui Esse garoto que hoje já é um homem diferente Sou seu fã, meu irmão Sou fã Cada dia mais eu me torno mais fã seu E eu sou mais ainda Mais uma vez eu tô aqui pra dar trabalho a vocês e a Luiz Obrigado, meu irmão, obrigado Você sabe que eu te amo de verdade Quem tem que agradecer sou eu, macho Gente, ninguém sabe mais Vitor Assim, eu e Vitor A gente tem uma amizade fora do comum A gente não é só amigo de escritório, de trabalho A gente quase todos os dias se vê Isso Ele vai lá pra casa, eu vou pra casa dele Sou fã da família dele Vitor tem uma família com uma história muito linda Verdade Inclusive quero mandar um beijo a Dona Leandro, Mauricélio Mateus Mateuzinho E a outra coisa que Vitor Fernandes tem uma super importância também É na vida de João Gomes Pra quem acompanha João Gomes desde lá do iniciozinho Quando ele estava começando a fazer sucesso lá na Top Eventos Vocês viram que no primeiro CD Vitor Fernandes foi lá e gravou um feat com João Gomes E fora isso também Ele estava ajudando muito o João Gomes lá no iniciozinho Pedindo pra galera ir lá baixar o CD Começar a seguir ele lá E isso é muito importante E só mostra a humildade de Vitor Fernandes Cara, na minha concepção Hoje na música nordestina Eu gosto de diversos cantores de Piseiro Como eu já deixei bem claro aqui pra vocês Sou fã de Zé Vaqueiro De Taciso do Acordeon João Gomes também Eu tenho uma grande admiração Mas em questão de repertório Músicas românticas Músicas que vai fazer você Tocar em todos os lugares Eu acho que Vitor Fernandes Sai na frente de diversos cantores Porque o repertório dele É muito diferente de todos Eu acho que Vitor Fernandes Tem uma identidade própria Assim como todos os cantores do Piseiro Tem Mas Vitor Fernandes Ele passa um Tipo que Uma característica única Para a música Se o Piseiro chegar Porque tipo Tudo passa nessa vida Mas se o Piseiro chegar Dá uma pequena queda Eu acho que Vitor Fernandes Vai ser um dos caras aí Que praticamente Vai ser muito difícil dele cair Porque o cara canta demais E os CDs que ele lança Dá vontade de quando você ouve o CD todinho Dá vontade de você voltar cá no início E voltar novamente Porque o seu repertório Ele é único E olha que Vitor Fernandes Ele não Ele Praticamente Ele não Não é um cara compositor Ele já deixou bem claro isso Em algumas entrevistas A maioria de suas músicas São músicas De outros compositores Porém É um cara que ele tem uma visão Muito top Para essa questão de música E essa questão de repertório também Foi esse vídeo Que eu resolvi trazer para vocês Falando de Vitor Fernandes Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não se esqueça de assistir os próximos Muito obrigado E eu te espero a qualquer momento Tamo junto Amém Amém E aí Amém E aí